Música Pegue minha mão, vem cá O segredo vou te contar Com Giramili vem dançar Num castelo vem brincar Não terá rainha amar Nem bruxa pra espantar Ser amiga, ser feliz Vem, vamos nos divertir Com a Giramili Juntos caminhar Vamos perceber Como é bom sonhar E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Vamos ser Música Pegue minha mão, vem cá Um segredo vou te contar Com Giramili vem dançar Num castelo vem brincar Não terá rainha amar Nem bruxa pra espantar Ser amigo e ser feliz Ser amigo e ser feliz Vem, vamos nos divertir Com a Giramili Juntos caminhar Juntos caminhar Juntos caminhar E ver o sol brilhar E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Vamos ser Amigos para sempre Motorista, motorista Motorista, motorista Olha a pista, olha a pista Ande com cuidado, ande com cuidado Por favor, por favor Motorista, motorista Olha o poste, olha o poste Não é de borracha, não é de borracha Vai bater Vai bater Vai bater Cobrador, cobrador Olha o troco, olha o troco Está tudo errado, está tudo errado Atenção, atenção Vai bater Vai bater Vai bater Vai bater Meu sininho Meu sininho Meu sinão Meu sinão Bate de mansinho Bate de mansinho Dim, dim, dom Dim, dim, dom Está chovendo, está chovendo O que fazer, o que fazer? Abre o guarda-chuva, abre o guarda-chuva Pra se esconder, pra se esconder Está chovendo, escurecendo O que fazer, o que fazer? Fecha a janelinha, fecha a janelinha Pra se esconder, pra se esconder Meu lanchinho, meu lanchinho Vou comer, vou comer Pra ficar fortinho, pra ficar fortinho E crescer, e crescer Meu lanchinho, meu lanchinho Já comi, já comi Cresce o grande e forte Cresce o grande e forte Você vai ver Você vai ver Gira a milha, gira a milha Cadê você? Cadê você? Quero te encontrar Quero te encontrar Pra brincar Pra brincar Tai e tim Tai e tim Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá Venham já pra cá Pra brincar Pra brincar Pra brincar Pra brincar Olá, milha amigo Venha conhecer a TV GiraMili 24 horas por dia Sem intervalos Inscreva-se em nosso canal E não se esqueça de dar o seu joinha Diversão garantida É com a GiraMili Mili, Mili beijos pra você GiraMili GiraMili no safari E no safari Tinha um tucano E no safari O tuco voava pra cá O tuco voava pra lá O tuco voava pra todo lado Ia, 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 ô TiraMili no safari Ia, ia, ô E no safari Tinha um leão Ia, ia, ô O Ju barro gia pra cá O Ju barro gia pra lá O Ju barro gia pra todo lado Ia, ia, ô Ia, ia, ô TiraMili no safari Ia, ia, ô E no safari Tinha uma zedra Ia, ia, ô O Ju barro gia pra cá O Ju barro gia pra lá O Ju barro gia pra todo lado Ia, ia, ô GiraMili no safari Ia, ia, ô E no safari Tinha um elefante Ia, ia, ô O Ju barro gia pra cá O Ju barro gia pra lá O Ju barro gia pra todo lado Ia, ia, ô GiraMili no safari Ia, ia, ô E no safari Tinha um hipopótamo Ia, ia, ô A Thay nadava pra cá A Thay nadava pra lá A Thay nadava pra todo lado Ia, ia, ô GiraMili no safari Ia, ia, ô E no safari Tinha uma macaca Ia, ia, ô A Nina pulava pra cá A Nina pulava pra lá A Nina pulava pra todo lado Ia, ia, ô GiraMili no safari Ia, ia, ô E no safari Tinha um caranguejo Ia, ia, ô O Guga andava pra cá O Guga andava pra lá O Guga andava pra todo lado Ia, ia, ô Olá, Mili amigos Embarque em nosso ônibus E vamos juntos para a escola Aprender com a GiraMili É muito legal Mili, Mili, beijos Cabeça, ombro, gilipé, gilipé Cabeça, ombro, gilipé, gilipé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, gilipé, gilipé Agora, sem cabeça Vamos lá? Ombro, gilipé, gilipé Olhos, gilipé, gilipé Olhos, ouvidos, boca e nariz Olhos, gilipé, gilipé Agora, sem cabeça E nem ombro Gilipé, gilipé Gilipé, gilipé Olhos, ouvidos, boca e nariz Gilipé, gilipé Agora, sem cabeça Ombro e joelho Pé e pé Pé e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Agora, sem cabeça Sem ombro Sem joelho E sem pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Agora, sem cabeça Everything's back Head, shoulders, knees and toes Knees and toes Head, shoulders, knees and toes Knees and toes Eyes and mouth and ears and nose Head, shoulders, knees and toes Knees and toes Now, without the head Head, shoulders, knees and toes Knees and toes Eyes and mouth and ears and nose Shoulders, knees and toes Now, without the head And shoulders Knees and toes Knees and toes Tchau 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 Tchau